Saiba tudo o que aconteceu na décima semana de produção multimídia da Unisanta. Tivemos 18 profissionais convidados, todos ex-alunos do curso. Começamos com três mulheres incríveis falando de suas carreiras, desafios e sucessos, trabalhando com fotografia de shows e eventos, e fazendo produção e criação em motion graphics, cinema e vídeo. Na terça, seguimos no mesmo universo, agora falando de infoprodutos, identidade, fotografia, coberturas e produção audiovisual, além de muito design e empreendedorismo. Que também foi um dos temas de quarta, com três mulheres superpoderosas, falando da área digital, web, UX e como se destacaram como lideranças em um universo potencialmente masculino. E chegamos na quinta, quando a arte, a dança, a expressão corporal tomaram conta da noite, terminando com aplausos de pé que contagiaram a todos. Saímos da emoção e entramos na razão, na lógica, em uma noite cheia de polêmicas e discussões construtivas para desvendar e aprender sobre o metaverso, NFTs e criptomoedas. Terminamos a semana mostrando como a arte de criar personagens, mundos e sonhos nascem das mãos dos artistas, ilustradores e designers. Falamos de ilustração, desenho, traço, animação, com três grandes talentos da área. E assim, terminamos a 16ª Samba, semana de produção multimídia da Unisanta. Confira todas as noites com nossos vídeos completos no nosso canal do YouTube.